Este é o papo do vídeo porta-garrafa com lacinho do meu canal do YouTube. Esta é uma peça temática porque eu pensei muito no Natal, pensei muito nesse finalzinho do ano que a gente tem várias confraternizações e que normalmente a gente leva uma bebida, um vinho, um espumante tanto nessas confraternizações quanto na véspera mesmo e no dia de Natal. E eu não sei se eu já falei que eu gosto de peças temáticas, mas eu gosto de peças que possam ser usadas durante todo o ano. Você que é aí minha amiguinha, que me acompanha já faz tempo, já ouviu eu falando isso várias vezes. Então eu fiz com tecidos externos que não são características do Natal, são tecidos que vão poder ser usados durante todo o ano, em todas as confraternizações. E na parte do forro eu usei um tecido vermelho com estrelinhas douradas. Ele é sim matemática do Natal, mas é uma temática assim bem discreta. Eu acho que ele compôs com os tecidos externos, deu essa carinha de Natal. Então quando a gente está perto do Natal a gente bate o olho, a gente já identifica que é temático do Natal. Mas ao longo do ano, quando a gente já está meio distraídinho, não fica nada fora do contexto. Então ele tem essa temática do Natal por causa do tecido, por causa das confraternizações que a gente tem, mas ele vai poder ser usado durante todo o ano. Eu escolhi três garrafas de tamanhos diferentes para mostrar no vídeo como que elas ficam dentro da peça. Mas a escolha das garrafas não foi aleatória e eu vou te justificar por que eu escolhi essas bebidas. A primeira escolha é o vinho. Eu acho que é a bebida que eu mais gosto de tomar, mas eu não tenho paladar nenhum para vinho. Eu não sei escolher, eu não gosto de vinho chique. Eu gosto daquele vinho bem docinho, bem gelado. E muitas das vezes é aquele vinho bem baratinho mesmo que eu gosto. A segunda escolha é a 51. Eu cresci a minha infância inteira em Pirassununga, boa parte da minha adolescência. E a 51 não podia faltar, primeiro porque faz parte da minha história, segundo que eu acho que faz uma ótima caipirinha, e terceiro porque é ótimo para amolecer carne, aquela carne de panela que a gente faz na panela de pressão. É ótimo, fica uma delícia, experimenta e depois você me conta. E a terceira escolha é o sake. Eu tenho muito orgulho da minha ascendência japonesa. Eu considero o povo japonês um povo muito educado, que pensa muito em comunidade, que respeita as outras pessoas, respeita os mais velhos, os ancestrais. Então, tinha que entrar uma bebida japonesa neste vídeo. Essas foram, então, algumas das curiosidades que apareceram no vídeo do passo a passo desta peça, mas que eu acabei não explicando.